Gente amiga, bom dia! Que bom que pudemos nos encontrar no início desta manhã. Talvez você não esteja agora, exatamente neste horário, sete horas da manhã, aí conectado com a gente, mas no decorrer do dia também vai ser muito bom estarmos juntos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem certeza que Deus escuta a gente? Você já se preocupou com isso? Você já duvidou disso? Dos personagens bíblicos que tantos conhecemos, já ouvimos falar, lemos, tem alguns que talvez a gente considera os superiores, né? A gente vai dizer assim, eu nunca chegarei aos pés desta pessoa, né? Aquela pessoa foi uma pessoa muito especial. É verdade, foram pessoas especiais. Mas eu quero te deixar tranquilo e dizer que todos eles foram seres humanos iguais a nós. Todos eles tiveram suas virtudes, tiveram suas falhas, tiveram suas vitórias, tiveram suas derrotas. Com certeza, nenhum deles foi um super humano. Nenhum deles foi um super crente. Todos eles tiveram uma fé semelhante à que nós temos. Sim, é verdade, Deus usou muitas pessoas. Por isso que eu gosto de ler Salmos. Porque nos Salmos a gente percebe o que os salmistas, e a maioria deles foi escrito pelo Davi, viveram, vivenciaram e tiveram que enfrentar em sua vida. Então, hoje eu partilho com vocês uma parte do Salmo 61. Salmo 61. E eu quero te convidar para mais tarde, você tirar um tempo e ler o Salmo inteiro, tá? Mas nós vamos olhar os versículos iniciais deste Salmo 61. E ele diz assim. Ó Deus, ouve meu clamor. Escuta minha oração. Dos confins da terra clamo a Ti. Com meu coração sobrecarregado. Leva-me a rocha alta e segura, pois és meu refúgio e minha fortaleza, onde meus inimigos não me alcançarão. Permite-me viver para sempre em teu santuário, seguro sob o abrigo de tuas asas. Esse é o Salmo 61, os primeiros quatro versículos. Veja, né, Davi se sentia também em momentos não muito confortáveis da vida. Também se sentia em situações precárias. E ele também clamava a Deus. Buscava a Deus. Ou seja, com tudo aquilo que ele tinha, ele ainda tinha necessidade de Deus. Clamar. Deus escuta. E às vezes ele escuta até mesmo o nosso silêncio. E às vezes o nosso silêncio fala mais alto que as nossas palavras. Que no dia de hoje possamos clamar a Deus. Se não for possível em voz alta, mas que seja com a singileza do nosso coração. Seja com a convicção da nossa alma. Mas que a gente jamais duvide que Deus está pronto para nos ouvir. Como eu já falei, esses dias, Deus não entra em quarentena. Ele está sempre agindo, operando, trabalhando em favor de nossa vida. Pense sobre isso com carinho nesse dia. E tire disso conclusões e impulsos ótimos para a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, também neste dia que chegamos a Ti, pedimos que não tenhamos receio de clamar a Ti em nossos momentos difíceis da vida. Em nossos momentos de dúvidas, em nossos momentos, Pai, de incertezas. Que saibamos sempre que Tu és o Pai amoroso pronto a ouvir Seus filhos e filhas. E é assim, Pai, que queremos viver neste dia. Concede-nos a Tua graça, mais uma vez, para vivermos bem também o dia de hoje. É o que oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Fique bem, fique com Deus e tenha um dia abençoado. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau.